Deixar assim na meiuca Ó Tá aí, feito Ih Hum, nem vi É inspirador, cara Esse tipo de jogo, assim Você vai jogando e dá umas sensações diferentes, sabe Vou levar isso pra lá Que eu acho que eu vou precisar Eu acho que Vou botar aqui Deixa eu ver aqui em cima antes Ah Vai, 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 vai Ah, não Ah 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 Ih, tem espeto Tô olhando aqui, ó Caraca Tá me lembrando Sonic Calma Ah Vai, 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 vai Nice Eu vi a caixa afundando ali e falei Tem tipo uma bola ali Eu vou precisar disso pra alguma coisa, será? Hum, já era Moleque não sabe nada Ah, tá, tá, entendi Ali tem uma caixa Que não flutua sozinha Então se essa bola entrar dentro Acho que é isso Se não for agora Não vai nunca Certinho Opa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peraí, peraí. Eu acho que tem como puxar, né? Pra passar, tem que passar de todo jeito. Ele vai empurrar. Aí ele vai encostando na luz e vai voltar. Só que no caso aqui, ele nunca vai pra esquerda. Sempre pra direita. Se você controlar a escada. Vai cair no estoloto de merda ali. Vou fazer o seguinte. Poderia também tentar pular enquanto tá caindo essa água. Pra ver se descola esse negócio. Vai, 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 vai. Ai... Tarde demais. Agora que eu fui entender, cara. Agora que eu fui entender. Eu tenho que tá... Quando o negócio estiver vindo, eu tenho que tá no sentido olhando pra lá. E não pra cá. Virou. Aí vai continuar enchendo. Ao invés de eu ficar na escada esperando. Esse cano aqui, ó. Ele vai servir de balsa pra mim. Quem disse que seria fácil. Aí aqui eu vou mudar de direção, ó. Antes da água subir. Aí eu já vou tá virado pro lado certo. É isso? Só esperar agora. Ó. Na direita. Se liga. Vê se não é isso. Só que... Como ele anda sem parar... Como é que eu vou fazer? Tem que ser um pulo seguido, né? Pra não cair no espeto. Calma. Mais um pouquinho. Yeah! A água ainda tá subindo, cara. Acredito? Vambora. Pra lá Sonic essa fase aqui. Será que dá? Vamos. Vamos. Vai. Vamos. Vamos. Hotel Que que tem um hotel no meio do nada Ah Ah, tá, tá Quando tem energia eu não posso, né Ah Pera aí, então Aqui tá ligado, o tempo todo não vai dar Oh Ah, não Tentar uma doideira aqui, vamos ver se dá certo Ah Ele ficou com a mãozinha levantada Pra agarrar a corda Coitado Aí ó, ah, fala tu Quem disse que a minha técnica não ia dar certo De ligar esse aqui que tá perigoso Quem é que bota um hotel no meio do nada Agora é só ir na paz do senhor Acabou o perigo Hotel Hotel Lá embaixo Eita Hum Eu que não vou lá embaixo Obrigado Ficar por aqui mesmo Uh, uh-oh Ah, uh-oh Abusa não, Max É pra me tacar lá embaixo É pra me tacar lá embaixo mesmo Ou É isso que eu tô entendendo Aqui no topo da escada Soltar um pouquinho o carrinho Dar um gás aqui Quase que vai Caramba, achei que eu ia morrer A setinha do hotel Onde veio parar Só que como eu não vim pra direita Vou dar uma olhada Hum Ah Se eu não tivesse derrubado De todo jeito eu ia ter morrido Agora ele volta Só relembrando que quando eu tô com esse bicho na cabeça Não é eu escolho a direção Que eu tô andando Tanto é que ele anda sozinho Tem nem como segurar ele Tem como desacelerar um pouquinho só Ou acelerar, né Que é isso no chão, cara Só vai Bios Aeeeeee Vou ter que desacelerar ele um pouquinho Pra caixa cair antes Ó Caraca Caraca Passou a banda no moleque aí Do jeito, hein Daquele jeito, hein Tem que ter também um timer Vem Eu seria aquela caixa Tá, agora Sei lá Hum Não Peraí Esse aqui é um contrapeso, né Só que eu sou um peso pena do caramba Nem perto Meio que Depois fica meio que sozinho, né O movimento Só esperar de repente Esse negócio me levantar Será que vai rolar? Ó Vou ficar aqui Me levantar Tá feito Peraí Todo segredo aqui pra voltar Até aqui Deu bom Tem uma paradinha pra agarrar Bem ali, ó Vem cá Vem cá Hahahaha O moleque vai penduradão Suponhamos que é isso Tá, vamos ver o que a gente precisa fazer aqui em cima Do nada Tá Tá muito baixo Tá muito alto, quer dizer Aqui tem altura Como fazer isto O que é que isso tem a ver com aquilo lá, cara? Ah É aqui? É aqui? Aqui não é não, hein Eu derrubei um secrete ali Caiu uma gema Ah Ainda bem que eu voltei Olha aí A caixa Provavelmente Essa caixa não passaria Por causa daquela rampa ali Então quase fiz certo Pra falar a verdade Sobe com a caixa Ah, é aqui, ó Vamos ver se não é isso Ela vai travar Entendeste? Então vamos pegar ela Botar aqui no meiozão Vamos deixar a corrente frouxa Usar o peso do elevador Caraca, o negócio engenhoso do caramba Pior que a caixa ficou me atrapalhando Tá indo Vagazinho Canela do moleque ali no quebrar Tá tranquilo Vamos ver se vai Ó Por engenhosidade Finalzinho aqui é o seguinte Usar a caixa Mas Como ele sobe devagar Eu acho que deve dar tempo Vem aqui, ó Peraí Traz mais pra cá Pra garantir Não, não 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 Pode descer Ué, vai embora Ô, ô, ô Meu ponto é ali, ô caramba Ah, tá Esse pai ele vai morrer pela altura Não deu nada não Tá Ahn Ah, provavelmente esse daqui Ele cai mais demorado Então tem que ligar ele primeiro É isso Sei lá Hum, nossa Será que eu vou ter que empilhar um em cima do outro? Porque lá em cima é bem altinho, né Também Ó Ah, moleque Eu achei que o jogo tava me enganando A solução seria a ordem trocada Não era Era exatamente a mesma ordem Às vezes a gente faz o complicado Do simples Tá ligado Tá muito escuro Não é que o jogo não seja Mas Tá escuro demais Ah, um secret Tá Os olhinhos dele É só o olho que brilha Ih, caraca A muriçoca, velho Vai me sugar não, né Foi a muriçoca Tem que pegar na muriçoca Usar ela pra voar Chegar lá em cima A escada tá quebrada, né Ah, ela tem medo de mim Como é que eu vou chegar assim Ela me vê também Voltar não dá Só consigo passar pela água Peguei Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Tá me chutando Soltar não Uma perna menos Pra muriçoca Eu percebi Eu percebi que era o barulho Da água Que tava fazendo ela Olhar Demorei um pouquinho A perceber Vamos ver Vamos ver aqui pro final Nossa, tem uma puta engrenagem aqui Derrubar a caixa Pega na alavanca Hum Que ser isso Agora é tarde Entendi Fabricar um pneu Pirelli Contrata nós Caraca Contrata não Nós tá brabo aqui Ih caraca O negócio acelerou Vai Só vai Meu filho Onde esse trem vai cair Seja lá o que era Pra fazer Eu acho que eu fiz Essas duas caixinhas Que eu achei que era importante Mas eu acho que nem sai daqui Só essa aqui Que eu consigo mexer Ah O botão Aí com o botão A gente tira a caixa Mas o pneu é redondo Ele não vai ficar aqui E aí gênio O que eu vou fazer Agora Ah Vê se eu não entendi Perigoso Perigoso Foi isso Foi isso Desce Agora com essa caixa Eu venho aqui E lá vamos nós Ou eu uso a caixa Pra vir aqui Nessa escada Ou derrubo ela Um ou outro Não vai ser perigoso Descer aqui Espero que não Não é tranquilo Botãozão Não 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 Ai Que merda Deu altura Mas tem que ter um negócio Segurando Olha o segredo aqui Segredo tava lá atrás No último puzzle Caraca Vai caixinha Vai Descobri nunca Mas Epa Pera aí Como é que eu vou subir Deu Deu Desafio se morrer É gay Vou morrer nunca Então né Cara Vambora Aqui no caso Por enquanto Tá só puzzle Já morri pra caraca É que nem É que nem Deus Não olha até o passado Tá perdoado Ui Agora deu hein Todo tronço Assim Assim Se eu tivesse agarrado Acho que dava Aí eu balancei Aqui deu Era exatamente O puzzle Ok Aí não morri não Tá Vou morrer não Dez segundos depois Véi Tá girando Tá girando Eu acho que é tudo Caraca Vou me segurar Vou me segurar aqui Sei lá Aí Não 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 Cara Cara É difícil Não morrer Caraca Eu tomei Desse bagulho Aqui Como é que pode Mas aí Eu vou cair No limbo Quer dizer Eu já tô No limbo Vou cair No limbo Do limbo Pô Tem onde Segurar Escorregar Tu viu onde Era pra segurar Porque eu não vi Nada ali Tem que ser rápido Acho Tentar ser rápido Então Vamos ver Aí Pior que deu Cara Nossa Pior que era Velocidade mesmo Acho que não é pra Eu ficar aqui em cima Não é Pular que vai dar Merda Oh yeah Tamo bem Deu certo Hum Olha Que massa Eletromagnetismo Desligado Ligado Ligado Ah Caixa de ferro Hum Então Só vim aqui Bum Moleque Todo Troncho Oh yeah E opa Tá girando Peraí 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 Ué Tinha trilho elétrico Ainda No negócio Entendi Entendi Já sei Eu acho Eu acho que eu sei Sei lá Corrente Pô Vamos me matar Açougueiro Totalmente Quando a caixa Começar A ir pra lá Eu pulo Ali é meio que Energia Menina Olha o que? Tá lasqueira Só vai? Só desce? Ok Isso foi Perigoso Ih Acabou não Tá girando Ainda O negócio Cara Que essa pedra Vai vir Em cima De mim Cara E aí Vai Sobe Não Não Usar a caixa Como rampa Então Eu queria Ai Vai matar a caixa Também Não É Eu queria É Esquiar Em cima Da caixa Sabe É isso? Ó Quando tiver Quase Pô A ideia Era boa Na minha Imaginação Era Eu tenho que Dar um jeito De impulsionar Essa caixa Mas antes Segundos antes De eu morrer Tá ligado? Aí que é A parte Complicada Que assim Que a bola Vem Ela vem Vem virada Acho que O segredo Aqui De tudo De tudo É Ter paciência No final Quando você Sente que a bola Já tá vindo Atrás de tudo Tá ligado? É ali que você Tem que Que você tem que Ir com tudo Tipo Segura Não vai De uma vez Não Ó Vou deixar ela Nem muito Na ponta Deixar ela Aqui na metadinha Metadinha Deixa vir Deixa vir Agora Ó É isso Cara Serenidade Eu senti o timer Só não tava Tava afobado Pesquisa no youtube Tá ligado? Cara Antigamente Não existia youtube Quando você tinha Seu play 1 Lá da vida Eu já tive Você ficava preso Num pedaço Tu tinha que descobrir Na raça Tentando Tem uma Garotinha Tentando